Olha o fogão, foi cozinado neste momento aqui ó Eita que moral tem aí, panelazão aí só de caratilapa É show, curiosão de moral Nossa amiga aqui ó, o maior pescador que nós temos aqui em atividade Citone, esse é sucesso, é show Não, Citone, eu fui eu, eu tenho coragem de pescar nenhuma Patrocinado, patrocinado por esse grande empresário coelho, né É o coelho Aí ó, sucesso, show pai, é show Patrocinador coelho Patrocinador coelho Quem tá falando? Ferreirão Moral, moral de Itapoca, Ferreirão, rei das forças É show, patrocinado por quem meu amigo? O coelho Eita, é show, não tem pra ninguém não, é sucesso Patrocinador Diretamente do bairro do Cruzeiro para o Brasil pai, cuida, chama É show, papai Tamo junto, misturado Eita, é show, papai Eita, é show, papai